O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse, Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de dois anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá. Choro e grande lamento. É Raquel que chora a seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Ai Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Mita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, esta festa dos santos inocentes é uma pérola a mais na natividade de nosso Senhor Jesus Cristo. Se vamos ver quem eram estes meninos, eram filhos de quem? Eram filhos de famílias que tinham recusado a José e a Maria. Quando José e Maria estavam em Belém procurando um lugar para passar a noite, estas famílias tinham fechado a porta. E estes aqui são os filhos destas famílias. Sem embargo, nosso Senhor Jesus Cristo fez uma coisa extraordinária. E ele vai usar um homem que era muito ruim. Herodes Ascalonita, Herodes o Grande, Herodes o Primeiro, que era o rei imposto pelos romanos em cima dos judeus. E este homem era um verdadeiro tirano que tinha matado muitíssima gente. Então, para ele matar uns inocentes a mais era quase nada. Mas foi uma coisa que marcou a história e marcou a maldade. E foi interessante para as pessoas compreenderem como o mal quer destruir o bem. até que ponto o pecado quer destruir a inocência. Não se tem direito de ser inocente. E ser inocente é perseguido. Às vezes até por pessoas que deveriam defendê-los. Os inocentes são perseguidos. E como que mandados embora. Mandados embora do lugar onde a inocência é preservada para que não sejam mais inocentes. Então, Herodes o Grande ele não se dá conta do que está fazendo. Ele é um verdadeiro tirano. Alguém que quer ficar que queria viver mais tinha medo de que os judeus estivessem um rei de que esse rei tirasse Herodes do lugar. E então ele decide matar os inocentes de dois anos para baixo. Então, quantos eram? Não se sabe exatamente. Porque Belém era um lugar pequeno. Mais ou menos se calcula que tenhamos mil habitantes. Desses mil habitantes quantas famílias tinham crianças tinham bebês de menos de dois anos? Muito poucos. Então, mais ou menos se calcula entre 20 e 40 que foram os inocentes. E me lembro que uma vez visitando o mostério das casas reais em Madrid que eu mostrei o mais rico da história da igreja porque foi fundado pela filha do emperador Carlos V e sua esposa Isabel de Portugal. Ana de Áustria Joana de Áustria funda o convento em 1559 em Madrid um convento de Clarisas para as filhas das famílias mais nobres da Espanha e da Europa. Então, elas receberam muitíssimos presentes e receberam muitíssimas relíquias e uma relíquia que melhor eu ter visto no convento era uma pequena caixa assim de madeira e que não tinha a caixa a caixa continha os restos de um dos santos inocentes. Elas tinham um santo inocente com elas na capela em um lugar muito especial. Ter um santo inocente é uma coisa impressionante. Então, elas estavam contentíssimas com essa relíquia. Eles, por tanto, não se sabe quantos são, mas eles foram confessores, foram mártires. Eles não podiam falar, mas já confessaram que Jesus era o Messias, que Jesus era o Rei. E nós temos um comentário muito bonito de um bispo de Cartago que foi discípulo de Santo Agostinho e que tem um nome muito curioso, um nome em latim que se chama São Quodvult Deus, bispo de Cartago do século V. Então, ele faz comentários muito bonitos sobre este trecho do Evangelho e ele mostra como Herodes, que era um rei que se achava todo poderoso, ele tem medo de um menino. E ele tem pavor de um menino. E ele, por quê? Porque ele quer viver e tem medo que ele vai perder o trono e vai perder a vida por causa desse rei. Quando justamente é o contrário, como disse São Quodvult Deus, disse que ele tentou matar o autor da vida. Tentou matar aquele que lhe deu a vida. Tentou perseguir alguém que não ia fazer mal para ele. Ele não vinha para tomar o lugar de Herodes. Ele vinha para vencer o mal. Ele vinha para destruir o poder do demônio e instaurar o poder do amor. E então ele foi perseguido. E esses meninos, ainda que não falavam, já proclamavam o Cristo. Esses meninos que ainda não conseguiam nem falar, já com sua morte proclamaram o Cristo. Eles não conseguiam nem lutar e apesar de não poder lutar, eles já receberam a palma da vitória, a palma do martírio, a palma dos fortes. Então, nós temos que, esta é a festa da inocência. Então, Jesus transforma aqueles filhos dessas famílias que tinham recusado Jesus, os transforma em santos. E também Jesus nos transforma em santos, como na primeira leitura de hoje, São João, na sua primeira carta, que se podia chamar a carta do amor, porque é impressionante a carta de São João, toda, é uma peça absolutamente fabulosa de literatura de amor a Deus. E ele vai dizer, olha, não se preocupem, Jesus veio para nos salvar. Se alguém acha que não tem pecado, é um mentiroso, porque isso não é verdade. Nós já nascemos com o pecado original, mas não se preocupem com isso, porque se pecar, Jesus é a solução. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. Ele quer nos animar a não pecar, e é o que temos que ser. E o ideal é, de fato existiram alguns santos que nunca pecaram na vida, foram sempre inocentes. Podem ter morrido com 80 e tantos anos, eram totalmente inocentes. escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor. Jesus Cristo, o justo, ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, não só pelo São João e todos aqueles contemporâneos dele, ele está escrevendo isto aqui, quase em manos 100, da Era Cristã, mas também pelos pecados do mundo inteiro, ou seja, de toda a humanidade, incluindo-nos a nós. Então, nós temos em Jesus a salvação. Tanto sejamos pecadores como sejamos inocentes, é ele que nos vai transformar. Se somos inocentes, é por causa dele. Então, pensamos aos santos inocentes que estão no céu e que são os primeiros mártires da Igreja. Eles têm um lugar de honra espetacular, pois são os primeiros mártires da Igreja. Eles são os que abrem o cortejo de todos os mártires que depois os seguiam. Então, para que eles nos ajudem a pedir perdão de nossos pecados e a preservar a nossa inocência como Maria Santíssima sempre a preservou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre ser louvado.